Libra, seja muito bem-vindo à sua leitura, leitura geral, temporal, coletiva. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, Libra, nunca força nada na sua energia, não ressoa, solta, libera para o universo, deixa que vá de encontro aí uma outra pessoa. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato e meu site, eles estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. Eu quero convidar você, Libra, a cuidar da sua saúde espiritual e para isso tem o meu e-book aqui abaixo na descrição dessa leitura para que você possa se beneficiar do poder milenar das ervas na sua vida. Sem mais delongas, vamos lá então abrir a sua leitura com o Oráculo dos Delfos. Libra, por favor, espiritualidade da luz, qual conselho, recado, caminho e direcionamento para Libra que chegou até aqui? A Lua. O que mais para Libra? A Tentação. Alma Gêmea. A Inocência. Tímido amor no fundo do deck. Olha, Libra, o seu posto complementar é Arias e a leitura vai ter saído no mesmo dia da leitura de vocês. Pode ter aqui na leitura de... Pode ter na leitura de vocês uma mensagem para Arias, mas pode ter também uma mensagem para você na leitura de Arias, tá? Porque aqui tem duas cartas que vieram para Arias também, que é essa daqui que também estava no fundo do deck e a Inocência ela veio na mesa, tá? Olha, Libra, aqui a espiritualidade ela está falando para você uma coisa. Averigue a veracidade de alguma informação aí na sua vida. E eu não estou falando necessariamente de notícia, mensagem, áudio, texto, né, escrita. Não, não só isso também, mas aqui pode ser inclusive uma pessoa, uma oportunidade que se apresenta na sua vida. Por quê? A lua com a tentação me fala de intenções veladas, me fala de coisas que não estão claras para você, mas que você pode se deixar levar pela aparência, pela sedução, pela beleza, né, ou por você olhar e achar que é uma coisa, depois você chega perto e você vê que é outra. É muito aqui a questão, Libra, é da luz do luar, onde você não consegue definir o que é o quê. Por exemplo, você está numa mata e ali não tem uma luz, né, que a gente conhece aí da eletricidade, só tem a luz da luz. Então você vê um animal, você não sabe se aquilo é uma onça, se é uma raposa, se é um javali. Depois que você chega perto que você vai ver. Só que quando você chega perto, você também pode ser surpreendido em relação ao que aquilo pode fazer para você. Então aqui tem algo que não está claro para Libra, tem algo que pelos próximos dias, ou já nesse momento, manifesta em você, Libra, um desejo, uma vontade. A tentação, ela fala principalmente de coisas do corpo físico, né, de coisas que nós, como pessoas, almas encarnadas, precisamos no sentido de coisas que a gente deseja, mas que nem tudo convém. Aqui é muito aquela questão, Libra, tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então é uma leitura que fala para você o quê? Separe o joio do trigo, vá até algum lugar, conheça uma pessoa, pegue essa informação desde que você tenha o quê? A certeza do que ela é para você. Por que, Libra, que eu falo isso para você também? Pode haver para alguns aqui uma confusão, de achar que isso é algo destinado na sua vida, pré-destinado, destinado, não foi Deus que mandou, foi Deus que colocou, mas na verdade, Libra, aqui não é. Eu vou ser muito sincero com você porque é isso que a espiritualidade, ela fala, é isso que as cartas, elas mostram aqui. Você pode achar que essa pessoa é sua alma gêmea, sua chama gêmea, que esse trabalho é o trabalho dos sonhos, né, que essa pessoa, essa amizade aqui é a melhor amizade que você poderia ter, mas aqui não chegou isso ainda na sua vida, pelo que eu posso perceber. Aqui existe uma vontade, um desejo de materialização, um desejo de conquista, como foi falado também na leitura de Ares, um desejo de que algo seja liberado para que chegue até você ou que os seus caminhos se abrem e se conectem à energia de algo que você acha que é destinado na sua vida. Só que você está fazendo um papel aqui, Libra, por isso que eu falei da leitura de Ares, do mesmo papel de Ares, que é o quê? A inocência. Não a inocência no sentido de você ser uma pessoa, ah, eu sou Virgem Maria, eu sou Buda, eu sou não sei o quê, não, mas a inocência aqui, ela fala de algo que você só vê por cima, que foi o que falamos na leitura de Ares, de algo que assim, aí é belo, é isso mesmo, né, falamos, falou que aquela pessoa, minha alma é gêmea, nossa, aquela pessoa, ela fala as mesmas coisas que eu falo, ela faz as mesmas coisas que eu faço, ela me agrada, ela isso, ela aquilo, não estou dizendo, Libra, que se houver na sua vida uma pessoa assim, essa pessoa está sendo falsa com você, mas o conteúdo aqui da sua leitura é algo que ainda não aconteceu, ou se já aconteceu, você já sabe de tudo isso, já passou tudo isso, a pessoa já saiu, essa leitura é uma confirmação para você, mas para a maioria é algo que ainda vai acontecer, e neste momento presente na sua vida, ou pelos próximos sete dias, você está num papel assim, de estar vendo algo pela luz do que foi mostrado para você, ou do que está sendo permitido você ver. Então, isso desperta um desejo, uma sensualidade, uma coisa que traz assim, até um esquentar do corpo físico aqui para algum de vocês. E aí, no seu caso, Libra, time do amor, está falando o quê? Busque informações, não se retraia, não acredite em tudo que as pessoas falam para você, no sentido de outras situações, outros contextos, não vá, Libra, pelo olhar do outro, procure as informações. Se fulano falou, por exemplo, ó, está vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa lá não presta, não chega perto dela, não fala com ela, etc e tal, por quê? Aquela pessoa que falou isso para você, ela teve uma experiência desagradável com aquela pessoa que ela disse que não presta. E principalmente quando você vê que todo esse discurso, ele é carregado de ódio, não é algo aconselhativo, é algo proibitório, é algo a pessoa, ela já fala, não vai lá, não chega lá. E a espiritualidade, Libra, ela não age dessa forma. A espiritualidade, ela age através do aconselhamento, do direcionamento. Eles não vão falar para você, olha, Libra, você não pode fazer isso, você está errado, você está muito errado em tomar tal situação. não faça isso, não faça, não faça. Não. Eles vão falar, olha, Libra, a situação é assim, assim, assada, etc e tal. Se você for, você já sabe onde vai dar, a sua ação vai ter uma consequência. Então, assim, cuidado aqui com a visão do outro sobre uma situação, seja ela uma pessoa, um lugar ou um ambiente. Então, não se curve, não se rebaixe, não se retraia. Vai em busca de informações aí, para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Com seus olhos, com a sua energia e tal. E aqui a sua leitura, com certeza, ela complementa mesmo com a leitura de Ares. Vamos entender melhor, Libra, com o tarô de Oxo. Existe aqui, Libra, para alguns de vocês uma fantasia. Você imagina que algo vai ser de uma forma, você imagina que uma pessoa vai se portar de uma forma, que ela é de uma forma. Tem uma questão aqui, Libra, que eu vou dizer para você que é o seguinte, tá? Não é para todo mundo. Se você sente confiança, já viu, etc, talvez não seja para você essa parte. Mas alguns é que, assim, se você está conhecendo alguém da internet, que você nunca viu a cara dessa pessoa, que você nunca fez uma videochamada com ela, que você não sente segurança, mas que você está naquela de, ah, vou pagar para ver, vou ver onde isso vai dar, cuidado. Porque aqui eles estão falando muito de questão de fantasia. Aqui existe algo que instiga você. Que desperta curiosidade, fantasia, projeção. Sete de Copas, que é uma carta que tem aqui no Tarot de Oxo, que se chama Projeções. Isso desperta isso na sua energia. E tudo que é, digamos assim, né, proibido, não é à toa que essa carta que tem, ela fala da história de Adão e Eva, pode instigar mais ainda o que? O lado material do ser humano, o lado carnal, né, do ser humano aqui. Então, cuidado aí, tá, Libra? Dois de ouros aqui no fundo. Vá com calma, um passo de cada vez, momento a momento. Libra, o que é a lua, por favor, espiritualidade? Clarifica essa lua aqui. As de Copas, indo com a correnteza. Ou seja, Libra, você está aqui, é como se você tivesse, na verdade, para quem está se conectando com essa leitura, muito numa coisa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos ver onde isso vai dar. Você está dando corda, nesse contexto aqui. E aí, quando você puxar essa corda, você vai ver realmente que situação é essa na sua vida. Ou que você fantasiou, e não era aquilo que você imaginava. Então, por exemplo, eu estou conversando ali com uma pessoa, né, aí a pessoa falou para mim que ela tem cabelo loiro, olhos azuis, tem uma pele assim, branquinha, sem manchas, uma pele negra, não importa, aqui eu estou dando exemplo para você. Ah, ela tem um corpo escultural, ela é linda, ela é maravilhosa. E aí, quando você abre uma videochamada com aquela pessoa, ela tem uma beleza diferente da que ela falou para você. E aí você fala, ué, mas não é a pessoa que tinha me descrito. E aí você fala, realmente, eu estava criando aqui uma fantasia, mas o que eu estava fazendo? Eu estava indo com a correnteza. Eu estava me permitindo levar pela energia da lua. A lua, Libra, numa base geral, mas não generalizada, no sentido de sempre vai ser isso, principalmente para quem está estudando o tarot, né, A lua, em sua maioria, ela fala de coisas que não são confiáveis, principalmente quando vem de outras situações. A lua, ela representa o feminino, sim. Ela fala da confiança em si mesmo, no sentido de ouvir a sua intuição, de trabalhar o seu lado feminino, conexão com a natureza, equilíbrio, mas quando a gente fala de intenção, de verdade, de clareza, a lua não é um dos melhores arcanos para isso. Então, se você está se relacionando com uma outra pessoa ou projetando algo a nível mental sobre uma situação, verifique a veracidade disso. Mais uma para a lua, por favor. Ó, maturidade, que é um as de ouros. Ou seja, Libra, sabe o que acontece aqui na sua leitura? Você tem experiência já do passado para você não cair nessa ilusão, para você não projetar isso aqui e depois você ver que não era nada daquilo que você pensava. Aqui a maturidade, ela vem numa leitura falando justamente sobre isso. você tem base, know-how, para que você possa discernir isso aqui. Tem muito uma questão aqui na sua leitura de corpo e de espírito. É como se a alma soubesse, mas o corpo desejasse, o corpo ele queresse algo, viver uma experiência aqui. Cavaleiro de copas e o espírito brincalhão. Olha, Libra, é muito interessante uma coisa na sua leitura, porque assim, é como se essa sabedoria, ou você não está usando ela, ou você não reconhece que você tem. Porque aqui tem muita carta, muito arcano, né, que fala de energia nova, no sentido de energia de inexperiência e também de energia de dar corda, de apostar. Vamos ver até onde vai dar, vamos ver até onde vai essa situação aqui. Só que aqui eu falei, quando você puxa a corda, você pode se decepcionar. Ou seja, Libra, se aqui para você isso é uma previsão, significa que não aconteceu, mas você já está sentindo que essa leitura ela é para você, significa o quê? Que você pode impedir que algo aconteça. Significa que você pode se dar um auto-livramento, eu diria, nesse caso aqui, porque na leitura de Ares, o livramento ele vinha pelo espiritual, aqui a você mesmo se dando. Então, no seu caso, é como se eles estivessem só explanando, explicando para você o que é, aonde é isso na sua vida, o que pode ser, e você vai tomar aí as suas atitudes. Qual que é o lado bom, Libra, de tudo isso? Caso você venha a se jogar realmente nisso, ah, Leonardo, eu não quero nem saber de nada, se eu quebrar minha cara aqui, eu não quero nem saber, eu já quebrei tanta minha cara, qual que é a consequência que, no caso, vamos dizer assim, mínimo, eu diria, porque eu não sei que caso é esse na sua vida, nem quem é essa pessoa, ou esse contexto aqui. Mas a consequência mínima seria o quê? Você ter um grande aprendizado que poderia te trazer uma decepção. Então, primeiro você teria a decepção, depois o aprendizado. Só que aí tem o outro lado, né? Porque, por exemplo, se você está conhecendo uma pessoa, aí você vai lá para outro país, para outra cidade, encontrar com essa pessoa. O que essa pessoa pode fazer? Você está entendendo? É esse lado que foge aqui da leitura. porque é um lado particular e a leitura é geral. O que é que há umas gêmeas aqui, Libra? Olha só, Libra. Olha o que veio aqui. A inocência, que é a carta do sol no tarô de Oxo. Então, você tem a inocência, duas vezes aqui. E o sol também, ele representa o quê? A criança. Ele representa a inocência nesse sentido de criança. Ah, tem uma cobra ali, cascavel, que ela vai engolir a criança. A criança não tem ideia daquilo. Então, ela vai lá e vai brincar com aquela cobra. Mas a cobra pode engolir aquela criança. É esse tipo de inocência aqui que traz a carta do sol. Ou seja, a inocência com a alma gêmea é você vendo uma coisa por uma visão imatura. Sendo que a gente já viu o quê? Que você tem uma experiência. Eu não sei não, Libra, mas aqui você está muito numa energia de querer pagar para ver, né? E aí, a total responsabilidade disso é sua. Porque é o que eu falei aqui. Você pode ver que eles não estão nem muito naquela de falar, né? Olha aí, faz isso, faz isso. Não, eles estão só exemplificando. Então, você que vai tomar aí a atitude, você vai receber a consequência disso. Mais uma. Receptividade. Rainha de Copas. Algo quer chegar, Libra. Algo quer mostrar para você aqui que essa visão ela está um pouco deturpada. E o que que é Rainha de Copas e receptividade? É intuição. É algo que vem de forma canalizada do universo, ó, está vendo? Para você entender uma situação de um ângulo diferente, de uma forma diferente aqui. O que que é a inocência aqui do oráculo, por favor, Libra? Oito de Paus, a viagem e um Cavaleiro de Ouros, desaceleração. Na verdade, Libra, você pode estar querendo aqui apressar um pouco as coisas, tá? Porque oito de Paus com o Cavaleiro de Ouros, eles são energias opostas. Oito de Paus é, ó, pé na estrada, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos dar corda, vamos lá encontrar essa pessoa, né? Não importa quem ela é, vou lá, vou fazer, já sei a base aqui, eu tô indo. Já o Cavaleiro de Ouros é o contrário disso. Por isso que se chama o quê? A desaceleração. Então, eu vou com calma, né? Deixa eu ver quem é essa pessoa, eu vou ter que ir para outro país, será que eu devo ir? Eu confio nessa pessoa? Confio nessa empresa? Confio nesse documento que eu tô assinando, nesse contrato? nesse advogado? Nessa causa? Ó, cinco de Paus, totalidade. Tá vendo? A todo momento, ó, olha só, eles estão, é como se eles mostrassem aqui que você quer se jogar num contexto. E assim, Libra, use o seu discernimento, porque se se jogar aqui, ele pode ser algo positivo? Pode, mas para quem tem certeza do que que tá fazendo. Porque essa leitura, ela traz o quê? As fantasias. A lua, ela abriu a sua leitura. Ela traz aquilo que está sobre a luz do luar, como eu falei pra você da questão aqui da floresta. Então, como que você vai se entregar totalmente, como fala aqui o cinco de Paus, em algo que você não vê? Ah, eu olhei ele no escuro, é um gato. Aí você vai, é um tigre. E aí, o que que você vai fazer? É isso, Libra, não vou pedir mais cartas aqui, porque você já entendeu o recado, não vamos ficar aqui falando mais do mesmo. Vamos ver pra você uma afirmação de transmutação. Essa afirmação, você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários, se você quiser, tá? Libra, por favor, espiritualidade, qual afirmação de transmutação para Libra nessa leitura? Já veio aqui. Olha só, Libra, a energia não mente, vem pra você a afirmação da dúvida. Ou seja, você vai transmutar essa dúvida, principalmente se tem a ver com isso que a gente está falando aqui, e você vai saber por onde ir, por onde seguir, ou agir de forma mais cautelosa, para que você consiga ver o que é melhor pra você nesse sentido aqui. A afirmação é a seguinte, nesse momento, eu alivio a necessidade de saber todas as respostas. Por quê? Libra é que você alivia a necessidade de saber todas as respostas. Porque aqui tem coisa que você não vai ver agora, tem coisa que você vai ver depois. Enquanto você não vê isso, enquanto você não tem essa resposta que te causa dúvida, é melhor você hesitar. Não é uma leitura que ela vem falar de você se arriscar. Você provavelmente já viu aqui no canal, em outros canais, sobre esse tipo de leitura também, onde falam, olha, vai lá, vale a pena você se arriscar, isso é seguro, isso é bacana, etc, e tal, vai ser bom pra você. Não, aqui é o contrário. Então, enquanto você não tem essas respostas aqui ou essa resposta, pede o quê? Contenção. Pede o que a gente viu no fundo do seu deck, verificar a veracidade das informações, tá? Então, eu alivio a necessidade de saber todas as respostas e o que é que eu faço? Eu espero, eu aguardo, eu reflito, eu medito. Certo? Libra, então é isso que eu tenho pra vocês, gratidão pela sua presença, namastê, e até a próxima leitura. e até a próxima leitura.